É com imensa alegria que abrimos a terceira edição da FEMEC, que finalmente se realizará de forma presencial, que se constitui na mais completa e importante feira de máquinas e equipamentos da América Latina. Com os estandes ocupando praticamente todos os 62 mil metros quadrados de área disponível, mostram que o setor não somente sobreviveu às crises sanitárias e econômicas, como conseguiu crescer no ano passado cerca de 20%, ou seja, mais de cinco vezes o crescimento do PIB brasileiro. O agro nosso, tão pujante, tão vigoroso, tão forte, não seria nada sem uma indústria por trás. A indústria que está sustentando tudo isso. Não se faz um trator no campo, o trator vai para o campo. Não se faz uma máquina agrícola no campo, mas ela vai para o campo. Então aqui é a indústria das indústrias. Além da importante retomada dos eventos presenciais, o retorno da FEMEC acarreta consequências positivas de emprego e renda, tanto para o homem do campo quanto para o empresariado. É ganho de produtividade, é geração de emprego mais qualificado, mais renda no bolso do produtor e o fabricante de máquinas que depende dessas máquinas, tem ganho, aumenta a renda dele, aumenta a renda dos funcionários e melhora o IDH da região onde está cada indústria localizada. Obrigado. 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 Obrigado.